Olá meu amigo, olá minha amiga que acompanha aqui os nossos vídeos. No episódio de hoje estou aqui mostrando para você a Praça Cléresto Andrade. É aqui realmente onde fica o saque aqui de Irecê. É aqui nesse saque que as pessoas vêm de toda a região de Irecê para tirar os seus documentos. Então você que está acompanhando o nosso canal, meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe um joinha. E você possa também deixar o seu comentário que eu terei o prazer de responder, ok? Então vamos em frente, vamos assistindo aqui esse maravilhoso vídeo mostrando para você esse lugar maravilhoso aqui de Irecê, na Bahia. TV Cultura do Sertão, esse é o seu canal. Música 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 É isso aí meus amigos, aqui é o saque, aonde na verdade atende toda a região de Irecê. As pessoas vêm de toda a região de Irecê para tirar seus documentos aqui no saque e esse saque atende a região toda de Irecê. Muito bom, tem um bom atendimento e é um trabalho bem organizado aqui do saque. Então as pessoas realmente se movimentam aqui hoje. Estou mostrando para você e o meu amigo Diego Rocha, que assiste também ao nosso trabalho, pediu para que eu fizesse aqui umas imagens mostrando aqui, próximo ao saque. Estou mostrando aqui para meu amigo Diego Rocha e para todos meus amigos que acompanham meu canal. Meu amigo, quero agradecer pela audiência, muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe também um joinha e que você possa realmente também deixar o seu comentário. e você está assistindo o canal TV Cultura do Sertão e aqui realmente estamos mostrando para você a região de Irecê. Vamos para o vídeo, ok pessoal, vamos em frente. Terminando aqui, passando pelo saque, vamos seguir em frente com essas imagens mostrando a você um pouco da cidade aqui de Irecê, finalizando logo aqui no centro de Irecê esse vídeo. Ok pessoal, acompanha o vídeo aí, vamos em frente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bem, meu amigo, minha amiga, com essas imagens finalizamos o nosso vídeo, Agradecendo a você por assistir. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí